Música Hora da compra do mercado, cadê as bananas? As bananas ali, oi banana Nossa, precisa achar limão Será que tem limão aqui, fazer uma limonada daquele jeito Quando chegar em casa, fazer um limão pro meu pai e pra minha mãe Vou comprar outros limão aqui, só tem que ver quanto que tá, né Se tiver cara aí, nem dá pra comprar, né Sai da frente tiozinho Parece que não sei, fica andando pelo mercado Não olha por onde andam, por onde andam E os bebês ficam onde? Os bebês ficam onde? Ah, tá aqui o limão, vai um Ah, vou levar logo dois, vai Agora precisa baixar a Coca-Cola Alguém sabe editar Coca-Cola nesse mercado? Não tem nenhum atendente Não tem nenhum atendente pra me achutar A Fanta tá aqui, Ana, mas eu queria ver a Coca-Cola Coca-Cola, será que tem? Será que tem? Oi, Coca-Cola, beleza? Tchau, Coca-Cola Tchau Aí esses caras aqui parados ficam aqui conversando no mercado Vendo no mercado pra conversar O mercado foi feito pra comprar, vocês não sabiam não? Agora eu preciso abaixar o pepino Onde será que tá o pepino? Ah não, aqui é peixe Aqui também não Acho que tá nesse corredor aqui, ó Acho que tá lá na entrada Eu vi, eu vi Preciso de pepinos pra fazer uma saladinha Acho que é esse aqui, ó Pepino Nossa senhora, tá muito caro isso aqui Não vou levar não Depois eu vou pra outro mercado Sai fora, eu vou é buscar mexerica Mexerica é mais legal Deve ser bem mais baratinha Ah, mexerica ali, eu achei Deixa eu ver quanto é que tá o quilo aqui Nossa senhora, 2,75 Isso aqui é um roubo Isso aqui não pode ser, mas isso aqui é raro preço Com isso aqui eu compro dois carrinhos da Hot Wheels Sai fora, sai fora Só pode ser uma piada Eu vou é procurar aspargo Ai, olha essa fanta aqui Essa fanta aqui, ela é fake, ó Ela é piratinha, é de mentira Ela é mentira, essa fanta Ela só tem cor de fanta, mas não é fanta Achei os aspargo, ó Aspargo Tá aqui, ó, escrito Mas cadê o preço? Não tem preço? Aí não adianta, né? Vou pegar uma pipoca de micro-ondas também Pra depois assistir uma patrulha canina Pra ficar mais legalzinho, né? Vou pegar umas nozes pro meu pai também Não sei pra que tantas nozes Nozes, mas ele gosta, né? Ele fala que é goidura Goidura, goidura Que eu saiba faz mal Sai da frente, senhora Os bebês tão passando Não tá feito? Não tá feito? Salgadinho, salgadinho Ah não, salgadinho faz mal Pronto, acho que eu já acabei a compra da semana Agora eu vou embora Vou pro caixa Nossa, esse povo fica atravessando com os carrinhos Só atrapalha os bebês Aqui tanto carrinho, tanto carrinho pela frente Cuidado com esses carrinhos aí, pô Vê se respeitar os bebês E aí E aí E aí Abertura